Viva pelas ruas da cidade fazendo baderna. Comerciantes da região de Venda Nova, aqui na capital, denunciam o aumento no número de assaltos. E o pior, um dos jovens, autor de vários crimes, já é conhecido dos lojistas. Veja a reportagem. O homem chega na loja no final da tarde, pede um terno e até chega a experimentar um blazer. Ele pede água para funcionar e aproveita o momento que ela sai para pegar o telefone que estava na prateleira. O suspeito ainda leva um cartão de banco e 100 reais que estavam dentro da capinha do aparelho. Ele chega falando que vai experimentar um terno para a formatura. Ele vai, furta, na frente das câmeras o telefone. Logo em seguida, ele conversa ainda com a minha funcionária, pega um cartão da loja e vai embora. O jovem de 16 anos, autor dos furtos, já é conhecido no bairro. Na casa dele, o próprio pessoal da loja recuperou o celular roubado. A gente postou nas redes sociais o vídeo, tentando achar. Então, muita gente já tinha um conhecimento dele aqui na região. Até no shopping, segurança, falaram que ele já passou por lá, já tentou. Furtos de outras vezes, outras lojas também já tem um conhecimento dele aqui na região. Já tive também relatos de pessoas que ele disse que furtou o dízimo de igreja. A rua Cascalheira, aqui em Vendanova, a princípio é uma rua tranquila, com vários comércios. Mas, ultimamente, quem trabalha por aqui tem percebido um aumento no número de furtos. Já aconteceu com vizinhos e passa muito pessoa gritando, descendo a rua, querendo ajuda. Ninguém pode ajudar, já aconteceu de roubar celular aqui também. Parece que eles ficam esperando oportunidades. Eu estou aqui a vida toda, 26 anos trabalhando aqui, e isso tem aumentado a cada dia que passa. Os comerciantes criaram estratégias para redobrar a segurança e pedem mais policiamento. Eu cheguei a comprar um suporte para as meninas pendurarem o telefone, né? Cheguei a dar para elas hoje aqui, então, assim, para elas ficarem com o celular pendurado, não deixar na mesa, não deixar ali no gravateiro onde é que aconteceu. É uma rua deserta, tem os comércios e a gente não tem apoio nenhum da polícia. Se tivesse um policiamento, ajudaria a gente demais. A Polícia Civil disse que está investigando os casos de furtos na região.